Nossa, os últimos caras estão aqui em cima, vamos matar. Vai. Meu Deus, os caras estão aqui em cima. Nossa, os caras vão matar? Não, você está louco. Você está louco, eu vou morrer. Nem a local. Aí. Nossa, meio coração. Caraca, Peggy. E aí, galera, beleza? Eu quero estar vendo. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um MegaWallz, galera, com o Peck. Fala, galera. Quem falou é o Peck? E hoje, galera, estou aqui com a turminha de... Minha tropinha aqui. Que é o povão. Sim, é o povão. Turminha do povão, galera. Esse aqui é o celular do povão. Nossa, eu não sei o que... Peck, vamos atacar diretamente algum item com esse grupo? Sim, bora. Vamos falar assim. Galera, segue a gente. Vai, a gente está vendo onde você quer ir. Vamos atacar o da esquerda, que é o azul. Porque senão o azul vai ficar forte. Bora, bora. Então a gente vai... Nossa, a gente está atacando com um grupo de mais ou menos 8, 10 pessoas. Vai ser muito bom. Nossa, vai ser muito... Também, no começo, os caras não protegem logo o Wither. Sim, então. Nossa. Bora. Nossa, seis caras correndo, Peck. Olha, olha para trás também. Olha para trás. Nossa, a turminha. Vai, vai, vai. É o povão. Os caras do Tinho, vamos morrer. Aqui. Tão tocando flash em mim. Tem medo não. Cuidado, cuidado. Olha os caras que mandam aqui. Nossa, agora começa. Vamos, vamos... O Wither. Eu escrevi errado, mas vai. Tá certo. Tá certo? Não. Aí só, vamos... Caraca, tem muito caraca. Tem que matar esses caras antes. Não, JTV, JTV. Passa para o outro lado, JTV. Só vai no Wither, JTV. No Wither, no Wither. Tô indo. Meio carne aqui. Peck, tô indo na... Nossa, tem... Cuidado, cuidado. Tem um cara atrás. Vamos para o Wither, vamos para o Wither. Nossa, tem muito Enderman aqui. Não dá para ir para o Wither sem enfrentar esses caras, Peck. Sim, eu estou perto mesmo. Eu estou trazendo a tropa da gente para trás. Vamos avançar, vamos avançar. Nossa, a gente está ganhando, a gente está ganhando. Vamos... Olha o buraco que a gente fez. Nossa, que gigante, né? Bora, bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Wither. Bora, galera. A gente está indo. A gente está indo. A gente está indo. A gente está indo. Caramba, tem muita gente. Vamos... Vamos subir. Bora, bora, vamos lá. Bora, galera. Bora, galera. Bora, 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 bora. Bate. Nossa senhora, quanto cara... Eu estou batendo a galera que está batendo em vocês. Vai, 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 vai. Só bate no Wither, a gente está vendo. Eu estou batendo a galera que está batendo em vocês. Ok, ok. Estou batendo o Wither, vamos lá. Nossa, o Wither é muito grande. Nossa. Continua batendo, continua. Não para. Nossa, morri, 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 morri. Nossa, caralho, eu estou vivo aqui ainda. Não sei se consigo fugir. Eu vou ver se consigo fugir. Não vai dar, não vai dar. Que droga, que droga, que droga. Morri. Fê, eu sou o soldado de uma filha do seu lado, gente. Eu sempre sou o seu lado. Olha aqui, eu sou os soldados. Meu Deus, minha turminha já está. Nossa, é uma honra. Vamos lá, pessoal. Tá vendo? Um capacete... Ah, não, um capacete que você tem, né? Vamos colocar a armadura aqui. Pega a armadura. Pegue a armadura. Eu vou nu. Por você eu vou nu. Ah, não. Não faz isso não, por favor. Isso é meio estranho. Perdoe. Ok, vamos lá. Vamos atacar de novo. Tá 400 de vida. Bora, vamos lá. Fiz até um pontozinho aqui. Deixa eu ver a turminha vindo. Caraca, tem muita gente mesmo. Agora vai todo mundo nu. Nossa, esse esqueleto não esperava. Coitado do esqueleto. Ele saiu, galera. Esse é meu dia de guerra. Dá um beijo na família dele e sai. Aí encontra 20 cara na frente dele. Meu Deus. Ó, tem um cara aqui voltando. Será que ele vai voltar? Será que ele vai conseguir voltar? Bora, Peck. Bora. Caramba, esse cara não morre. Bata, bata. Ó o cara ali, ó o cara ali. A gente vai no Wither. Espera aí, véi. Olha esse cara aqui quebrando a árvore. JV. Quebrando a madeira. Aqui no laguinho no oasis. JV. Vamos no Wither. O cara aqui. Vamos no Wither, vamos no Wither. Ignora ele, ignora. Ele ficou pra trás. O bom é que o Wither deles perdeu o vidro automaticamente e a gente consegue matar eles agora. Pior. Agora, agora. Enquanto a gente aqui, tem dois times atacando o Wither, eu acho, deles. Nossa, eu tô me atacando também. Tomando poção pra não morrer. Peck, tem dois caras, tem três caras me focando. Nossa, eu tô vendo, eu tô vendo. Nossa, eu morri. Caramba, fizeram um ponto gigante aqui da base da gente. Nossa, o Wither do azul tá quase morrendo. Sim, Peck. Oi. Morreu? Morri. Tem um ponto aí na... Olha a esquerda, a esquerda. Vem na esquerda. Que vai diretamente pro... Nossa. Tem um ponto gigante aqui. Bora? Vamos, vamos. Tô aqui. Nossa, é gigante mesmo. Caraca, leva no Wither. Tem uma placa de canalização ali. Quantos quilômetros até BR? Peck, Jotinha. Lucas Batata. Lucas Batata. Não é Lucas Barata? Hum... Tem que pular naquele azulzinho, naquele azulzinho. Hum... Quebrei a perna em três lugares. Não tem problema não. Fuziu. Eu não vou... Perno no chão. Você morreu? Não, não. Eu... Perdao dos corações. O cara tá sendo fuzilado. O cara tá sendo fuzilado. Vamos lá, vamos matar. A gente tá matando. O cara tá com uma picareta, Peck. Nossa. Vamos, vamos. Dá pra atacar o Wither agora. Agora a gente mata. Com o grupo a gente tá... Pessoal, só toma poção. Nem vai. Tá vendo? Cuidado com a explosão. Sim, eu saí, eu saí. Tô ventando no Wither, vai pro Wither. Tô ventando no Wither, vai pro Wither. Tô ventando no Wither. Vamo, vamo, vamo. Eu vou dive pelo meio. Tentei pelo lado. Vou pelo meio. Tá. Tenho um godo da gente já. Vai, vai, vai. Vou, vou, vou. Mata, mata, mata. Bate, 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 bate. Nossa. Mata, 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 vai, vai, vai matar, vai matar. Vai, 92. Vou morrer. O que é isso? Nossa. Vou pra cá punta também. Ahn? Vou pra punta que fizeram. Não se dá com 80 de vida o azul. Sim. 174. Subi rápido. Pular do meio. Aí, consegui. Caramba, já eu pulando aqui. Tem um cara aqui. Ele tá full iron. Vamo matar, vamo matar. Nossa, full iron. Matei, matei. Caraca, matei um full iron. Sem armadura. Tô batendo no Wither. Nossa, o cara pegou por trás. Morri, 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 morri. Morreu, morreu. Eu tô matando um full iron aqui. Quanto você tá, você tá vendo? Aí, matei. Eu tô matando um full iron. Vou entrar agora na base deles. Eu vou, eu vou tomar poção de speed. Eu vou direto no Wither deles. Tomei. Se quiser esperar eu tô chegando. Não, não. Eu vou direto no Wither deles. 35 de vida. Eu consigo matar. Eu consigo matar. Vamo lá. Agora. Agora, agora, agora. Agora vinte e nove. Vinte e nove. Vinte e sete. Vai. Vinte e dois. Vinte e um. Vinte. Dezesseis. Não dá. O Wither não tá morrendo, não tá morrendo. Tô batendo, tô batendo. Não morreu. Meu Deus, não morreu? Como assim não morreu? Eu bati muito nele. Eu acho que o item deles tava com uma proteção. Sei lá, uma armadura. Meu Deus. Ele vai morrer agora o item deles. Tipo. Eu vou, eu vou tentar atacar agora. A gente ficou com praticamente o azul. Tu. Nossa senhora. Como assim? Eu não tô entendendo. Também não. Mas já tem um grupo de ataque já. Tô aqui com um grupo. Tô atrás de tu. Bora. Toma em poção. Vamo lá. Morreu. Morreu. Agora eu vou matar os Fyron. Que os Fyron vão correr da gente. Ó os Fyron aqui ó. Ó. Vai ter Fyron ali. Vai ter Fyron ali. Eles vão correr da gente. Vai, vai. A gente do Red Lord. Não pode matar, vai. Tem um zumbi aqui já. Nossa, eu vou morrer. Morri muito rápido. Quatro. Nossa. Tipo. Foi cinco caras em mim bater ao mesmo tempo. Tô batendo. Minhal azul. Peck. Finalizou dois. Três. Ah não. Por que não. Quatro. Oi. Tu matou quatro. Eita. Deu Fyron em quatro. Caraca pior. Nossa. Meu Deus. Boa. Caramba. Caracaí. Caracaí. Eu tenho armásticozers moradores pra você e eu fiquei sem... Eu, eu, eu. Tô indo pra escajut. Tem mais os Fyron aqui do lado, da base deles. A gente tá, tipo eliminando, sabe. Caçando os... Os animais. E o azul era o primeiro a morrer, hein. Não. Era o primeiro a vencer, não. a matar. É, a matar, desculpa. Aí, batei mais um. Agora. Nossa, errei. matam, matam JV, cadê você? Ah, isso aqui é uma calça, né? Uma calça e uma bota Tem um cara aqui O Pedrinho tem armadura Vamos tentar atacar o do outro lado da base Pra gente evitar ataques direto Bora, então a gente vai Acho que é o verde É o verde, não é o vermelho Não, vermelho, vermelho, vermelho Vermelho é o segundo mais forte A gente tá em primeiro É melhor que a gente reduz Mas a gente tá com um grupo de assalto forte Sim Vermelho, Scrum Chat Vamos lá, talvez eu tô atrás de você Eu e a galera Peraí Nossa, tem muita gente mesmo Bora, 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 bora O cara tá com uma picareta, Peck Tá certinho mesmo, tem que ir O importante é ir Tá certinho, Gui Vamos lá, agora Tomar a poção de speed A gente tem uma armadura gigante, Peck Bora matar aquele fireman ali, vai Não problema não Eu abro essa armadura Eu abro, deixa eu ver Eu abro, eu abro Se o que quiser eu abro Bora, bora, bora Mata o fireman Bora, abre o buraco Abre o buraco, vai, vai, vai Vai matar o fireman no caminho Pra ele não ter mais fireman Cheguei, cheguei, cheguei Nossa, eu voei Nossa, eu voei também Nossa, eu voei, voei, voei Eu tenho que sair daqui Eu me escondi aqui do lado Nossa, eu voei de novo Caraca, eu voei duas vezes Meu Deus, como assim? O E.T. não pode tacar tanta skill assim Sim, eu não sei Eu tô aqui do lado Não tem um limite Nossa, tem seis caras, eu acho Nossa, eu morri Caiu trovão em mim Do nada, eu morri Não, então O E.T. não pode tacar tanta skill Não sei como foi isso Vou tentar pegar um balcão Sensato Ai, fizeram um mural aqui Olha, uma parede A gente pega que já tinha isso demais Lucas Barata de novo Que é, Lucas Barata tá Tem umas plaquinhas tudo Pega que me dá Oi, fantasma player Oi, fantasma player Tá vendo? Oi Você quer amadura? Eu tenho a minha amadura Eu tenho a minha amadura Que gay Não, tô brincando Vai, dropa aí Tô, por você Tá nem Bora Só pegar a botinha Hum Pitoral que era importante Vamos lá, tô aqui do lado Vem pra direita Vamos lá, Peck Bora, bora Tem que chegar aqui do lado Tem uns fire A gente tem que Nossa, tá indo uma guerra Pega um xamã ali O poder Nossa, tá voando tudo Nossa E a gente vai pra guerra Ou simplesmente Faz um serviço Vamos pro Eter Vamos pro Eter Tá pouca vida O Eter Eu acho que tem Outro time atacando O Eter Dele Isso aí Quero o buraco Quebra aqui Quebrei Quebrei 43 de vida É só tomar Poção de speed E vai Ah, não precisa não Vai Não, vou precisar Vai, 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 vai Agora Nossa, vamos matar Vamos matar 33 29 Vai Mata, mata, mata 22 21 Cuidado, Peck Toma poção, toma poção O Eter O Eter Tá com armadura Eu acho Não dá pra matar Quando tá com armadura Agora dá Agora dá Matou, matou, matou Cinco, quatro Seis Atire aí, skill Matou, matou Boa, boa, boa Matou Nossa, elimina Todo mundo aqui A gente tá matando Todo mundo Morri, morri Nossa, a gente tá Eliminando aqui Os fire Sobrando Sobrando Matou outro aqui Matei Outro aqui Nossa, mata ele no ar Nossa, ele morri de queda Tem que matar ele no ar Tem muito cara que passam ainda Você matou, tá vivo ainda? Tô vivo, tô vivo Tô vivo, tô vivo Morri, morri, morri Droga, mas foi bom, foi bom Foi bom Consegui finalizar Quantos? Nenhum Não, eu dei a fine Não, o cara tem um amarelo, eu acho Não, amarelo não Do verde Agora vamos pegar os que sobraram Sim, o ar já morri inteiro Nossa, isso já era, é verdade Tinha sobrado um cara Alguém deve ter pegado Meu Deus, tem muita Os caras do azul Tão se reunindo no Twitter De vermelho, desculpa Vermelho Se reunindo no Twitter Sim, tipo, quem tá vivo Testa está vindo no Twitter Acho que foi o Instagram Dicted de Cienté Então alguma coisa Testa está vindo no Twitter Emãor À tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto